Olá, meus amigos. Nesse contexto de crescimento das ocupações hospitalares e também da taxa de transmissibilidade do vírus no Estado, não é diferente para o sertão, nós ativamos uma etapa do plano de contingência para controle da Covid que você já conhece bem, estamos trabalhando nele desde fevereiro. Em Patos, no Complexo Hospitalar Regional Deputado Jandu e Carmeiro, serão seis novos leitos de terapia intensiva que vão se juntar aos 20 já instalados para garantir que a Morada do Sol possa continuar apoiando todo o plano de contingência no Sertão e no Alto Sertão. Então, tranquilidade a senhora, tranquilidade ao senhor, governo do Estado da Paraíba, segue respondendo às necessidades da pandemia. Mas não se esqueça, a Covid é uma doença evitada, são apenas três medidas muito simples. Você não para de usar máscaras, você lava as mãos com frequência e, por favor, não se aglomere, não é hora de combinar churrascos, festividades, almoço, jantares, festas. Agora é hora de você manter a sua atividade profissional, estar protegido fora de casa e, quando voltar, estar junto das pessoas que você ama e da sua família. Eu desejo que nós possamos concluir o ano de 2020 em paz e você, em especial, com muita felicidade e tranquilidade com a sua família. Um abraço a todos vocês. Vamos juntos! Um abraço a todos vocês.